Olá pessoal, estamos aqui na Invicta Contes, estamos aqui com o Vital Lacerda. Tudo bem, Vital? Tudo bem, obrigado por estar aqui, muito convidado para estar aqui. Obrigado eu por esta oportunidade. Nós vamos ter aqui uma oportunidade de ver o jogo que vai ser a tua próxima publicação, não é? O jogo, exatamente. Que se chama? Se chama-se Inventions, Evolution of Ideas, em inglês, que é a evolução das ideias. Ok, boa, boa. E vamos ter a oportunidade de ver aqui o jogo montado e aqui com o Vital a explicar, em parte, o processo de desenvolvimento também, como está e como provavelmente vai estar também no futuro, não é? Devem haver algumas alterações ainda. Há algumas. O jogo está quase pronto neste processo. Falta basicamente o livro de regras, que também sou eu costumo de fazer. Faltam algumas ilustrações, portanto, as cartas que eu tenho aqui que vão aparecer não estão completas, não estão finalizadas, mas a nível de mecanismos e de tema o jogo está quase fechado. Ok, muito bem. Então vamos trocar aqui a câmara. O jogo trata sobre o progresso de sociedade através da evolução das ideias durante os vários tempos. Cada tabuleiro do jogador representa uma sociedade. A sociedade não é identificada, é uma sociedade que vai evoluindo desde a idade da pedra até aos tempos modernos. Nós, o jogo, aqui, como podem ver, existe uma traca em que tem várias eras diferentes. A primeira era e onde o jogo começa é na idade da pedra, portanto, no Stone Age, e depois vai evoluindo, passando pelo Neolítico, pela idade clássica, até à idade moderna. O jogo se joga em vários turnos e por cada turno que passa, por cada ação que nós vamos fazendo, vamos jogando ideias no tabuleiro, no mapa que estamos aqui a ver. Essas ideias, depois, podem ser evoluídas e inventadas, cria-se as invenções que são conhecidas, desde a criação do pão e da roda até às mais modernas, até ao computador. E os jogadores vão, então, jogando nas várias áreas, vão jogando as cartas, que são as ideias, e depois vão inventando essas ideias. E, só desde que pararem, a ideia aparece a preta e branca e depois é virada e fica pronta quando é inventada. Essas ideias, depois, não têm muito valor, as ideias, aliás, já é invenções, não têm muito valor até serem partilhadas com o mundo. Quando elas são partilhadas com o mundo é quando o processo todo se começa a desenrolar e as nossas civilizações vão crescendo. Vão crescendo porquê? Porque, obviamente, quem tem ideias são as pessoas, e, portanto, quando jogamos uma ideia, colocamos uma pessoa junto à ideia, depois existirá outra pessoa que vai, então, inventar, que pode ser a pessoa da ideia ou não, e essa pessoa inventa e deixa de ser uma ideia e passa a ser uma invenção e, a partir daqui, alguém vai partilhar essa invenção com o mundo. E, depois, todo este processo é distribuído entre as várias e diferentes sociedades. A pessoa que inventou, então, a pessoa que jogou a ideia, então, tem os direitos de autor e ela vai receber pontos, no caso do jogo. A pessoa que inventou, então, fica com a invenção e, finalmente, a pessoa que a partilhou no mundo, todos voltam para as regiões onde elas são inventadas e recebe um destes estágios que se chama Tarde de Progresso, que, mais tarde, será colocado, então, na nossa sociedade e que vai evoluir as nossas sociedades. Durante as várias ações do jogo que nós temos, temos, então, o jogar de ideias, o partilhar essas invenções, o inventar. Temos, depois, também outras que nos vão ajudar a evoluir a sociedade através de um processo económico, cultural e, também, tecnológico. Isso é representado por aqueles estágios que estão ali ao fundo, ou seja, chamam-se estágios de progresso e que, por cada ação que nós vamos fazendo, vamos, então, ganhando um destes estágios, dependendo do tipo de ação que nós fazemos e vamos colocando estes estágios, então, na nossa sociedade e a sociedade vai evoluindo, ganhando mais gente, agora, vou metendo aqui mais pessoas, vai ganhando mais gente e estas pessoas que serão, depois, quem vai construir esta sociedade e este, obviamente, como vocês conhecem os euros, estes tais aqui vão quebrar as regras do jogo e melhorar os nossos turnos. Ok? Ok. Vamos jogar isto durante um determinado período de tempo, que é marcado pelo Kronos, no nosso jogo, e, neste caso, é a cedra do Cambai e vai andando até aqui. Quando chegamos ao final da era 5, então, fazemos a pontuação. É tão terrível como a Sandra ou é mais simpática? Não, ele só está a abarcar ali o tempo. O que é engraçado aqui é que estas casinhas aqui, neste cá são casinhas, vão ser relógios, marcam a posição das diferentes sociedades no tempo e a Sandra marca o tempo real que está a processar. Os jogadores podem ter as sociedades atrás do tempo ou à frente do seu próprio tempo. Ok, ok. Ok? É uma coisa que, como, por exemplo, se pensarmos bem, Leonardo da Vinci, que estava sempre à frente do seu tempo, teve ideias muito evoluídas, mas, por vezes, não as conseguia inventar porque não tinha a tecnologia necessária. Exato. E isto acontece neste jogo. Estas cartas vemos aqui do lado esquerdo. São cartas de tecnologia. Em inglês, nós chamamos, nas regras, milestones, que são algumas invenções que foram importantíssimas para a evolução de novas invenções. Então, os jogadores, muitas vezes, quando inventam, precisam sempre de ter acesso a estas anteriores tecnologias para poderem, então, inventar. Estas são, então, as cartas que ainda não têm arte final, não é? Estas cartas ainda não têm arte final. Como vocês veem, estão em branco. Só estão identificadas por cores para saberem que elas vão entrando em diferentes eras para não haver aquele processo que, por exemplo, só inventamos o fogo na era 5, mas, entretanto, já temos uma bateria elétrica. Claro. Não faz sentido. Não faz sentido, não é? E, neste caso, elas vão entrando, cada era, vão entrando em um certo número de cartas, como, por exemplo, aqui, temos aqui a era 3, em que estamos a falar da idade clássica, onde temos matemática, o iron e a navegação. O iron será metal, a idade dos metais. É que nos vão ajudar, depois, a desenvolver outros tipos de invenções. Ok. E, basicamente, o jogo é isto. Então, houve, assim, alguma... Eu não diria especulação, mas algumas dúvidas. Não é um Civ Builder, este jogo? Não é um Civ? Porquê que não é um Civ? Porque ela é baseada nas invenções. E é baseada nas invenções, e depois essas invenções vão-nos, então, desenvolver as nossas sociedades a nível tecnológico e cultural. Temos uma ação muito engraçada, que é das que eu gosto mais no jogo, onde os jogadores viajam, e a viagem dos cidadãos que trazemos para a nossa civilização, acaba por desenvolver a cultura da civilização. Ok. E temos novas... Estou a falar em civilização, apesar de me ser civilização. Estou a falar em civilização, como posso falar em sociedade, no jogo é mais falar da sociedade do que a civilização. Ok. Muito bem. E a nível das interações? Há sim muitas interações entre os jogadores? Existem muitas interações, porque, como vocês puderam ver aqui, quando um jogador tem uma ideia e joga a ideia no tabuleiro, pode ser outro jogador que vai enviar um especialista para inventar essa ideia, e depois pode ser um terceiro jogador que... com outra cor, que pode inovar essa ideia. E todos os envolvidos, então, podem fazer a partilha da ideia para o mundo. Ok? O jogador que teve a ideia vai ganhar os direitos de autor, que se chamam direitos de autor, em inglês terá os intellectual property, que são os pontos do jogo. E o jogador que inventou, então, ganha a invenção. A invenção tem várias vantagens durante o jogo, vai lhes dar várias vantagens durante o jogo. E o inovador, então, traz gente para essa região, porque quando nós temos tecnologias muito inovadoras, normalmente os países trazem gente, querem ter mais gente. Claro. E todos eles vão para o mundo, e eles depois podem viajar e distribuir esse conhecimento entre as outras regiões. Ok? Portanto, aqui temos bastante interação entre os jogos. Existe uma mecânica de ações, que também é muito interativa, porque ela não bloqueia os outros jogadores. Nós temos três peões, que agora não são os finalistas, são três peões de protótipo. E a mecânica processa-se da seguinte maneira. Os peões são o líder e dois deputies, ou seja, o comandante e dois ajudantes. Ok? E uma vez que o líder entra numa destas fóruns, são cinco fóruns, ele nunca mais vai sair durante o jogo. Ok? E em cada turno nós vamos colocar um deputy, e o segundo deputy é depois o líder move, e nós retiramos os deputies. Ok? Isto é que os jogadores interagem entre eles. Porquê? Porque se outro jogador jogar um, eu não encontro aqui, estão aqui, um deputy numa posição onde o líder do outro jogador estará, esse jogador ganha influência. Portanto, nós vamos querer evitar que isso aconteça. O problema é que a regra do jogo diz que tu não podes ter mais do que um dos peões em cada fóruns. E a parte engraçada do jogo é que, uma vez que eu tiro esta ação, eu tenho aquela ação bloqueada para o resto das outras três. Porque eu não vou poder jogar ali, porque está no mesmo fórum. Eu vou poder jogar aqui, ou aqui, e agora o líder, quando mexe, eu apenas tenho estas duas posições para mexer. Muito bem. Portanto, eu estou-me a bloquear a mim próprio e não aos outros jogadores. E o segredo do jogo, o que é que é? É procurar fazer as ações que eu não consigo fazer aqui de outras formas. Ok. E essas ações vão ser encontradas nestas coisas aqui no mundo. Então é uma variação original aqui do worker placement feito de outra maneira. Eu normalmente procuro sempre ter um gimmick no worker placement, por meio a parte dos meus jogos com worker placement, certo? E gosto sempre de entregar com alguma coisa de diferente. No caminho eu tenho um jogador que move de um sítio para outro. E a interação é a posição em que ele joga. No Vinhos tem um quadril em que se mexem os jogadores entre eles e tens que pagar se houver outro jogador ali. Aqui tem esta interação que o jogador se bloqueia ele próprio e tem que arranjar maneiras de depois fazer as ações que estão bloqueadas. É um jogo. E é assim que o jogo se processa. É um jogo pesado. Já me disseram. É um jogo relativamente complexo. Mas tem sido positivo, pelo menos o feedback aqui na Corte. onde eu tenho jogado. Já fiz alguns jogos aqui e as pessoas têm gostado. Ok, muito bem. Pronto, já temos aqui um resumo do jogo. Agradeço aqui ao Vital por esta explicação. É um resumo alargado já. Por esta explicação com bastantes detalhes de um jogo que ainda não está finalizado mas que deve estar disponível mais ou menos quando. Alguma estimativa? A estimativa será quando eu completar o livro de regras. Vou enviar o livro de regras para o editor e depois há de fazer um Kickstarter. O editor normalmente faz um Kickstarter dois ou três meses à volta de abril, maio será o Kickstarter. Ok. Jogo eu. E o jogo será 2024. Pois, ok. Ok, ok. O jogo que está entregue em 2024. Porque só está a chegar agora o Weather Machine. O Weather Machine que chegou agora. O meu chegou há três dias. Ok. E pronto, é o jogo que eu tenho apesar de aparecer o Bot Factory também que é um jogo pequenino e será este o meu jogo para o ano. O jogo do próximo ano. Já estou a desenvolver outro jogo também que será já para 2025 provavelmente. Ok, já estás a passar no próximo então. Sim, o processo já o processo é largo, é longo. Quando sai das minhas mãos demora pelo menos um ano um ano e meio chegará às mãos das outras pessoas. Todos os jogadores. Uma informação importante para quem acompanha estas coisas de design de jogos também. Então pronto, obrigado e vemos-nos por aí. Muito obrigado e goza bem aqui na Conde. Obrigado. 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 Obrigado.